Começamos o Cadeia Neles de hoje com novas informações sobre o caso da professora Rafaela Escrêncio Escrêncio da Costa Ribeiro, que atropelou três jovens em frente a uma boate no último domingo, sendo que uma vítima morreu na hora. A docente da Universidade Federal passou por audiência de custódia na tarde de ontem, em segunda-feira, e foi solta imediatamente pagando uma fiança no valor de R$ 9.500,00, que corresponde a 10 salários mínimos. O repórter José Porto conversou com o irmão de uma das vítimas, o cantor sertanejo Ramon Alcides. Vamos conferir essa conversa importantíssima. Vamos lá. Imagens do sistema de monitoramento da segurança pública mostram o momento exato em que as três vítimas cruzam a Avenida Isaac Povas, em frente à Casa Noturna, em Cuiabá. Logo em seguida, aparece a caminhonete preta, conduzida por Rafael Escrêncio da Costa Ribeiro, de 33 anos de idade. Ela atropela os três jovens que estavam ao lado da pista da esquerda. Uma das vítimas, Milena Inocêncio, morreu logo em seguida. As outras duas vítimas, Ramon Alcides Viveiros, o cantor sertanejo de 25 anos, e a estudante Raya Giroto Santos, de 21, continuam internados em estado grave. Durante a audiência de custódia da professora Rafaela da Costa Ribeiro, aqui no Fórum da Capital, não foram permitidas imagens da acusada. O juiz que presidiu a sessão, Jefferson Quinteiro, revogou a prisão dela, ou seja, concedeu a liberdade, mediante o pagamento de uma fiança de 10 salários mínimos e o cumprimento de outras medidas cautelares. Para responder ao processo em liberdade, o juiz ainda determinou outras medidas cautelares para Rafaela, que deverá comparecer em todas as fases do processo e não sair de casa aos finais de semana e nos feriados. O direito de dirigir também foi suspenso. O magistrado não viu a necessidade de colocar uma tornozeleira eletrônica na professora que atropelou os três jovens e matou a bacharel em direito. Na saída do Fórum, advogados e familiares da Rafaela se cumprimentaram pelo fato de garantir a liberdade na audiência de custódia. Já no hospital, Mauro Viveiros, filho e irmão do cantor sertanejo, Ramon Viveiros, prefere não comentar a liberdade da condutora. Está preocupado com a recuperação do cantor, que ainda está em coma. O quadro de saúde dele está estável, permanece estável desde ontem, já tem pelo menos umas 30 horas de estabilidade, sem nenhuma intercorrência. Os sinais vitais dele são bons, fortes. A pressão intracraniana dele melhorou muito, já está se reduzindo ao status de normalidade. E permanecer dessa forma, porque agora não tem nenhuma intervenção médica ou cirúrgica a ser feita. E vai agora permanecer para que ele consiga sair do estado de coma induzido, abaixando os sedativos, né? E aí para que ele possa acordar o mais breve possível para continuar o tratamento dele. Como ele sofreu um traumatismo, o cérebro dele inchou e houve um aumento na pressão craniana e isso é muito nocivo à saúde dele. Mas logo em seguida foi feita o procedimento cirúrgico para aliviar a pressão mesmo. E foi tudo certo, foi uma cirurgia rápida, foi sem nenhuma intercorrência, tudo correto. E a pressão intracraniana dele se normalizou com bastante velocidade, inclusive. Está tudo, agora está tudo certo, agora é só permanecer mesmo no quadro de estabilidade que ele vai conseguir se recuperar o mais rápido possível. Bom, um jovem cheio de sonhos, cantor, estudante, enfim. Em um final de ano, um Natal para vocês muito difícil, Mauro, porque uma tragédia com três jovens que naturalmente muda a vida de todo mundo. Sim, é difícil pela data, né? E agora o presente de Natal que a gente vai ter vai ser a plena recuperação dele, o restabelecimento pronto da sua saúde. Agora, a professora Rafaela da Costa Ribeiro passou por uma audiência de custódia, foi colocada em liberdade mediante o pagamento de uma fiança. Como é que chega essa informação para vocês que estão aí torcendo pela vida e a recuperação do seu irmão? A gente não está acompanhando o caso dela, as investigações, porque o nosso foco é o restabelecimento da saúde do meu irmão. Realmente, é só isso que me importa agora. Após a alta do Ramon, isso será tratado, mas por enquanto não. A situação é continuada? É só com o meu irmão, só com o meu irmão. Agora, claro que é um assistente de trânsito, uma tragédia aí, ou seja, uma moça acabou morta, o seu irmão está internado em uma UTI, uma outra moça também internada. É uma situação difícil quando a gente fala da violência do trânsito, em que pode atingir qualquer pessoa. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? A gente está aqui feliz de que tenha acontecido com o Ramon, mas em uma condição favorável de que ele tenha uma condição para restabelecimento da saúde dele, né? Poderia ter sido muito pior, infelizmente aconteceu com a Milena e com a outra menina, a Aya, é complicado, mas foi uma fatalidade, né? Agora a gente tem que lidar com isso a partir do Estado, que a gente recebeu a notícia, que é envidar esforços mesmo para a manutenção da saúde do Ramon e a vida dele, né? Em primeiro lugar. Mas as leis, a justiça é uma preocupação de todos também. Sim, claro. Vai ser... o Poder Judiciário vai cuidar disso agora, a Polícia Civil está já fazendo as investigações e a partir daí vai ser... vai ser... o processo vai ser... vai correr para frente, né? Só que isso não é o foco agora mesmo, é importante agora pensar no restabelecimento da saúde do Ramon. Fica uma revolta para a família, mediante tudo isso, ou seja, hoje poderia ser um dia bem diferente para vocês e não aqui no hospital? Podia ser diferente, mas como aconteceu e a gente tem que lidar com os fatos, aconteceu, a gente vai lidar, a família está bastante consternada, mas é pensar agora no restabelecimento da saúde. Revolta é para um momento posterior. Não é agora, a gente não vai tratar sobre isso, vai ser foco total na recuperação do Ramon, com todas as boas energias que estão sendo mandadas pelos amigos, pelos fãs do Ramon e partilhar também do nosso sentimento pela família da Milena e também que nós daqui também estamos mandando boas energias para a saúde da AIA, que vai também, se Deus quiser, receber um bom tratamento e vai se restabelecer prontamente. E aí E aí